É verdade, o meu pedaço de minha vida é você que eu venero Sempre do seu lado, não importa a pista de jogar O rei, o branco, o vermelho é a cor do seu vício Toda a força que eu sinto, eu vou passar do meu filho O resto da minha vida, estarei contigo Na vida não importa, deverão ganhar Se o moleiro a joga, lá vai jantar lá Se a cantocha, a primeira a chorar Tudo que é o nosso perdão, nunca irá se balar Quando foi, quando foi, quando foi, quando foi Quando foi jogado o chiqueiro, todos eles morreram Não tiveram força negra, para a pista de jogar O rei, o meu pedaço de minha vida é você que eu venero Sempre do seu lado, não importa a pista de jogar O rei, o branco, o vermelho é a cor do seu vício Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar do meu filho O resto da minha vida, estarei contigo Pra mim não importa, perder ou ganhar Se o moleiro a joga, lá vai jantar lá E a minha vozada, a premier ar chorar Porque o nosso perdão, nunca irá se balar Quando foi jogar o chiqueiro, vamos perder,00 E o meu time é...